Quem quiser o amor, seja o amor antes de tudo Essa canção surgiu de uma necessidade minha de explorar emoções que estavam contidas dentro de mim Mas eu não conseguia vociferar essas emoções na época Então eu precisei explorar isso em formato de canção Por isso o nome da música, brincando com essa questão da comunidade Surda, muda, surto, mudo Eu estava tendo esses pequenos surtos dentro de mim E eu precisava explorar isso de alguma forma e não conseguia falar realmente Transformei isso em canção e acabei não falando, mas cantando sobre Quem quiser o amor, seja o amor antes de tudo A música ganhou mais vida em um projeto inédito da multiartista Nogueira Papéis invertidos para promover inclusão Aqui o protagonismo é da intérprete, não do elenco Vários cantores capixabas participam da iniciativa O Nano é um deles Eu achei a proposta extremamente necessária e inovadora E a gente traz a intérprete de Libra ali na frente E a gente fica no lugar dela A gente interpretando a canção da nossa forma E ela realmente trazendo essa interpretação para quem realmente precisa Uma valiosa mensagem para quem assiste, produz e também participa do clipe musical Que a gente sempre tenha necessidades atendidas Porque foi justamente a forma com a qual eu me identifiquei com esse projeto Para poder atender a necessidade de uma comunidade, como eu já falei Tão importante e que eu me senti incluído nela E trazendo arte, cultura e entretenimento para essa galera tão bacana Confesso saber mais do que me fiz saber Confesso até gostar e sem saber porquê